As pessoas intersexo nascem com os dois genitais ou com características físicas dos dois sexos. Uma criança pode nascer com um pênis e com ovários, por exemplo. O nome mais comum é pessoas hermafroditas. Na Alemanha, os bebés que nascem intersexuais já podem ser registados como terceiro género ou género indefinido. Um tribunal francês também já permitiu a uma pessoa intersexo usar esse termo nos documentos. Há muitas variações, mas por vezes as pessoas só percebem que são intersexuais na puberdade ou quando notam que são inférteis.